Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Tom Waka Among Shadows Aqui no canal do Waka Mais, que é um prazer ter vocês comigo Vou deixar o link para esse jogo aqui na descrição, tá? Eu não joguei nada dele, galera, nada, 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 tá? Eu vou começar a descobrir, a desvendar o jogo aqui com vocês agora Então, eu estou aqui com o meu controlezinha, não sei se dá pra vocês verem aí, mas vamos lá Single player, ah... Ops, eu apertei errado, né? Single player, ok? Primeira parte, pode ser Prólogo, dificuldade de challenging, desafiador Como é que eu não gosto? É uma dificuldade um pouco mais fácil, hein? Oh God, eu não gosto dessa dificuldade Ok Vamos na dificuldade normal, né? Desafiador de cara não dá, né, galera? Então, vamos apertar X Let's go, baby Start from beginning Sim, por favor Eu estou... Eu estou apanhando do controle, galera, eu confesso Por que que ele muda? Por que que um negócio... What the fuck? Não, eu não quero resetar Pronto, ok Play dele Em teoria, eu passei pelo portal, né? Quando eu entro aqui, galera Aquele cara ali O cara da lateral ali Me perguntar Foi o The One Que te mandou pra cá Eu não respondi nada Jornada cinemática Nossa jornada começa agora Você vai ter que purificar as cinco shrines Pra restaurar a luz em Ascala Ok Let's go, baby O que que é isso aqui? How to play? Defenda yourself Se defenda Você pode ativar o seu raio de luz Usando o right joystick Pra mirar nos monstros Ok Legal Uau É sério isso? É basicamente isso? Tem que soltar raio nesses caras? Nós estamos quase lá Perfeito Muito bem jogado Obrigado Tamo junto Uau LT É o meu especial Eu não sei do que que é exatamente o T Estou completamente desacostumado com controles do Xbox Mas let's go, baby Ok Queimado Uau Ei Eu sou do cara Eu não imaginei que o cara ia me irritar Por que que eu tenho esse raio monstroso a la Mega Man assim? Kamehameha aqui, galera O cara que teve a ideia de fazer um jogo de Kamehameha O cara O cara Ei Deixa eu morrer, por favor Bem difícil acertar, né? Porque chega ali num ponto e ele desce de uma vez Ok Magnífico A luz Flui Dentro de você É fácil como um Shimu Como você que é um Shimu Nós deveríamos Seguir adiante A Shrine não está muito Longe Eu vou esperar em Luhan Deixa a luz guiar você May the light be with you Primeiro easter egg aí do negócio Já curti Então, ok Derrubei os Crawlers Legal Vamos lá Vamos fechar isso aqui Mais informações Não, eu não quero mais informações Peguei alguns Shards Beleza Vamos continuar aqui Let's go, baby Vamos ver a próxima missão Sério que é só isso? Não é possível Eu jurava que era um jogo Plataforma Eu voltei pra cá Por algum motivo Espera O ato Eu quero jogar o modo história Com certeza Mas Por que eu voltei pra cá? Vamos jogar de novo Será que eu estou fazendo alguma caquinha aqui? Apertei algum botão que eu não devirei? Ah não Eu simplesmente fui mandado de volta E agora eu vou pra próxima missão Gotcha Matt now Well, well Parece Olha quem está aqui Seguindo os passos da sua tribo de heróis Não está? Eles são um nobre Endeavor Endeavor não sei o que é, galera A mais fútil Eu diria a esse ponto Deve ser fútil Eu diria a esse ponto Mas Quem eu estou prestes a julgar? Mas quem sou eu pra julgar? Na verdade De qualquer forma Eu não tenho tempo pra você agora Mas Os meus minions Vão Encontrar um belo entretenimento Ok? Let's go Eu sou esses minions aqui Eu sou Eu sou bom em matar minion Não contei isso pro guru Ok? Por favor Galera Eu acho estranho É só Eu não tenho limite Pra usar o raio Tipo Eu poder usar um raio Infinito Meio que What the fuck Sabe? Ah Ah Tá A coisa começou a ficar pegada agora Quase que um tower defense Isso aqui Esses monstros que ficam voando Não exatamente São os mais fáceis de acertar Ok Let's go Legal Meu Kamehameha está sendo Estou purificando todas as frindes Aqui em cima Aqui Ok Ah Ficou Esse bicho aqui Vocês Vocês Hello there Perfeito Stage clear Sou muito bom nesse jogo Perfeito Só vamos Só vamos Deixa eu fechar isso aqui Vamos fechar Vamos fechar Mais alguns shards pra gente Vamos pra casa Próximo shrine Por favor Easy peasy Single player de novo É Eu posso falar com você Apertando Y Deixa eu falar com você Você está fazendo bem Não maravilhoso Mas tudo bem Beleza Legal Muito obrigado Muito bom saber Vamos pra próxima missão Vamos ver a próxima shrine Será que eu vou liberar poderes Kamehameha diferente Alguma coisa assim Ok 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 Enquanto tranquilo Uau Perfeito Preciso com sucesso Onde mais Aqui embaixo agora Perfeito Ali embaixo agora Aqui desse outro lado É Ele não é Completamente analógico Não galera Não é completamente não Tá Meio que quando você Sobe demais o analógico Ele Ele tem um triggerzinho Isso faz uma imagem de diferença Na verdade Ok Não quero que esses bichos Cheguem próximos Tentando não tomar dano Aqui Aqui por exemplo Virar lá onde aquele bicho estava Fazer o tamanho dele É complicado Então as vezes Você tem que ficar passando Assim mesmo Pra você conseguir acertar tudo Ok 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 Oh Filho da mãe Filho da mãe Tem que destruir os souls Não tinha Me atentado Perfeito Estruir os souls E aí Mais um ali Outros aqui Perfeito Perfeito 6 6 6 6 Ok Sucesso Gosto desse poder de explosão Ajuda infinito Por enquanto Se funciona esses monstros Tá beleza Galera A arte do jogo é maravilhosa Fala sério Gostei muito Gostei muito da arte desse jogo É muito bonita mesmo Não querendo puxar saco Mas já puxando De fato A arte do jogo É bem interessante Limpei o primeiro stage E aí Vamos falar com o cara E aí O pessoal costuma chamar de Beer Bird Eu gosto desse nome Ok Hello there Beer Bird Ainda estou Na mesma fase Eu gostaria de passar Pra próxima Só pra ver mudança De cenário Coisa desse tipo Aparentemente Agora O que é isso A Shrine Recuperou A sua bênção Sobre você Não A Shrine Deu a sua bênção Sobre mim E me elevou Aos céus Ok Agora Eu tenho que me livrar Dos Os que estão voando Pra ir pra um ritual O que é isso The left right Just keep to move and shoot Ok Agora sim Agora Vocês estão Focando Perfeito Perfeito Oh God O que é isso Por que tem um Um margem De coisa ali Olha o limite Que eu posso ir Legal Opa 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 Ninguém Ninguém me pega Hello there Ops Ops Aqui aparentemente Eu tenho um limite também Eu quero Eu quero Esse lugar Aparentemente Vai se fechando Sei lá Ok Ok Eu quero meu poder De volta Por que eu não tenho meu poder Porque eu estou voando Eu não posso soltar meu poder É isso Poder ir lá Fazer uma enorme diferença Olha isso Hello there Hello there Estude com sucesso Perfeito Ah Quase Que esses malditos me perdem Ok Oh God Quando ele quebra o multiplicador ali Não é legal Exatamente Ok Ok Ah Ah Beleza Ok Among the clouds Perfeito Mais uma conquista feita Mas começou a mudar Esse é o modo de sobrevivência Perfeito Ok Quem tem o stage 3 Vamos pro próximo Galera Salvamos Salvamos Porque eu estou craque Nisso aqui já E agora, o que nós temos que fazer? Tô voando ainda Não se in the sky with diamonds Sombras não são pagas, né? Fala sério Com o meu Kamehameha Eu já assistia Uou Tá bom, já entendi Eu não posso ficar próximo daquelas coisas ali Quando eu estou explodindo Eu tenho a impressão que aquele negócio ali Tá fuchando, mas Como é que seja só a impressão? Ok Bom Explosão de darkness ali Eu ia falar que O darkness você combate Ah, agora eu vi meu HP também Tô bastante HP Perfeito Eu ia falar que com a escuridão você combate com luz Mas não é verdade, né? Pra quem joga Castlevania sabe o que eu tô falando Quem joga Castlevania sabe que escuridão não necessariamente se combate com luz Tá? Escuridão você também pode combater com escuridão Ok Cheguei aqui Cara, eu realmente quero muito ver os próximos stages A parte 2 e etc Holy cow Agora que eu vi É 5 de 42 fases Meu Deus do céu Santa ignorância Isso aqui é o modo sobrevivência Só pra eu ter os melhores scores E aqui É 5 de 42 fases Isso são 3 Eu tenho o que? 120, 130 fases aqui pra jogar Meu Deus do céu Eu vou pra mais um aqui Tá? Vamos pra mais um Vamos ver se vai mudar um pouquinho o cenário Agora que eu já fui pro céu E tudo mais Vamos ver o que vai rolar aqui Desci de novo, né? Eu tenho, aqui de novo eu tenho meus, meus poderes Eu nem que gosto deles E tudo mais Subir dando do mesmo jeito That's not good Ah! Cara, é muito difícil É muito difícil quando a gente chega próximo assim Ah! Galera, realmente existe uma dificuldade em mirar em alguns monstros aqui Dependendo do ângulo que ele tá, tá? Não é porque eu não estou tentando, não É porque é difícil mesmo Bem difícil, eu diria, inclusive Acho que o segredo Ah! Ufa! Achei que ele iria Tentar almas exorcizadas Legal Hurry up Tem hora que simplesmente não vai Olha só Tentando mirar ali, mas não vai Então tem o ponto que ele aparece Que às vezes você tá mexendo na angulatura ali Só que o negócio sobe de uma vez ou desce de uma vez Não é interessante não Ok? Achei o mapa Legal Para os campais, né? Legal também Ok? Vamos fechar isso aqui Perfeito Stage 2 Perfeito, galera Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu realmente acho que já deu pra ter uma ideia do jogo O jogo é divertido, galera Tá? Não, não deixe de se enganar E o gráfico do jogo é muito bom E eu acho que é um ótimo jogo passatempo E tem um modo multiplayer Onde você pode tentar sobreviver mais do que o seu oponente Coisas desse tipo, né? Então ele acaba se tornando um jogo interessante por causa disso Vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais de vocês comigo Se vocês querem mais episódios Deixem aqui nos comentários Que eu posso tentar trazer mais alguma coisa pra vocês Tá bom? Aquele abraço no ar E até mais Tchau, tchau